Oi, crianças! Mais uma aula. Novamente, né? Como que vocês estão? Imaginando muito aí? Então, tá. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu vou propor uma coisa muito legal para vocês. Então, nós estamos na aula número 92. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Projeto, que problema é esse? Que problema é esse? Que tudo está ao contrário, né? E que as coisas acontecem lá no mundo da imaginação. Bom, então, como construímos um texto? Ontem a gente viu isso, né? Era uma vez. Quem aí conseguiu fazer? Ficou legal? Estou esperando ansiosa para ver a atividade de vocês, né? O que vocês criaram aí? Bom, então hoje, imaginação. O que podemos fazer com tanta imaginação? Então, quem aí não para de pensar? Conta para a prof. Eu trouxe um vídeo para vocês do que a gente pode fazer com a nossa imaginação. Então, a prof. vai colocar aqui para vocês, tá? Então, a prof. vai colocar aqui para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tudo que a gente quiser. Então, a gente tem que deixar a imaginação falar por nós e a gente só imaginar e brincar que a gente pode se divertir muito. Só usando a imaginação, a criatividade de vocês, ok? Então, o mundo da imaginação, viram só? Podemos imaginar muitas coisas e a gente pode ser muitas coisas. É só a gente querer. A gente imagina, a gente pode. Então, é isso. Agora, a gente vai perguntar uma coisinha para vocês. Quem aí já deitou um gramado ou ficou por horas ali na janela observando, olhando para o céu e começou a imaginar coisas e perceber formatos nas nuvens? Hoje, o céu está limpo, o céu está bem azul e não tem nenhuma nuvem, senão a profeia ia mostrar para vocês. Mas as nuvens sumiram. Hoje eu não vou poder imaginar nada. Claro que eu posso. Posso imaginar que é um mar. Um mar limpinho. Que ele está calminho. É isso que eu vou imaginar hoje, o céu. O céu está como o mar azulzinho. Viram só? A imaginação é assim. Ela vem. É só a gente parar, pensar que ela vem. Então, desafio vocês a ir na casa de vocês. Com muito cuidado. Vai até a janela. Vai no jardim da casa de vocês. Chame a mamãe. Chame o papai. O adulto que estiver aí com vocês. Para vocês irem lá. Observar as nuvens. Pode ser agora. Pode ser depois. E vamos imaginar muitas coisas com essas nuvens. Observem ali as nuvens. E imaginem o que vocês quiserem. Então, façam isso. E relaxem. Pensem. 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 E se fosse, era uma vez uma nuvem lá no céu que parecia ser igual a um cachorro? Viram? A gente pode criar várias coisas. É só a gente querer. Vamos ver como a nossa imaginação vai. Até onde a nossa imaginação vai. Vamos ver? Valem só. Tem outro vídeo aqui. Ondas do oceano. Um lobo. Um lobo. Olha só. Uma pena quase perfeita. Que linda. Olha, gente. Um dragão cuspindo fogo. Ou seria um cachorro. Uma baleia. Uau. Olha só, gente. Quanta coisa legal. Explosão de nuvens. Olha só. Godzilla. Que legal, gente. Olha só. Folhas de árvores. Ótimo. Lindo. Ficou muito legal. Máguia. Que máximo. Explosão do trompete. Que legal. Sopro do dragão. Olha só. Ficou bem certinho. Um anjo. Montanhas de neve. Verdade. Ficou bem igual. Ondas. Deixa eu ver o que mais. Cavalo marinho. Um esquilo. Que máximo. Bem legal. Gostaram, crianças? Viram só? É só a gente parar e observar. Opa. Que a gente pode ir além com os nossos pensamentos, né? É isso aí. É usar a criatividade. Então, é... Vão na janela. Não tenham medo, né? Mas lembre que a janela tem que ter proteção. Não podem ir na janela que não tenha proteção. Se vocês moram em prédio ou em uma casa muito alta. Não vão na janela sem que um adulto esteja junto. Não vai na janela. Tem que ser com muito cuidado com o adulto junto. Até mesmo a quem tem a proteção. Que mora em prédio. Vai com o adulto junto com vocês. E ali vocês param, imaginam e fiquem ali pensando. Ok? Então, vamos para a apostila. Na página 30. Com os olhos da imaginação, é possível ver diversas coisas. Então, vamos ler o poema abaixo e descubra alguma delas. Imaginação. Outro dia olhei para o céu. Era quase de tardezinha. Encontrei dentro das nuvens esculturas bem fofinhas. Tinha um gato com dois rabos. Um peixe e uma florzinha. Tinha um coração meio flechado. Uma banana e uma casinha. Gostei tanto de ficar assim, deitado olhando o céu. Que a noite chegou devagar, me embrulhando com o seu véu. Eu acabei adormecendo, mas continuei imaginando. Agora, eu contava estrelas. Nem céu que eu olhava sonhando. Num céu que eu olhava sonhando. Viu só? Então, depois de ele ter passado horas e olhos olhando para o céu. Imaginando todas essas coisas ali. Gato, flor, peixe. Ele adormeceu e mesmo assim continuou sonhando, né? E contando estrelas nesse céu da imaginação dele. No sonho dele. Viram só? Legal, né? Então, a gente também pode fazer isso, né? O que a gente vê, a gente pode imaginar várias coisas a partir do que a gente vê. Então, isso é muito bom. Porque a gente está ali estimulando a nossa criatividade. Então, agora, a prof. Camila vai deixar de deveres para vocês a página 31, tá? Então, agora, é sua vez de vocês olharem para o céu e deixar a imaginação voar longe. Para isso, convide um familiar ou adulto responsável, viu? E juntos, procurem esculturas bem fofinhas nas nuvens. Em seguida, responda aos itens. O que você achou da experiência de procurar esculturas no céu? Então, vocês vão ver, vão falar, né? Vão primeiro realizar essa experiência e depois vocês vão comentar aqui na atividade número 1. Na letra B, depois que vocês observaram, tá? Vocês vão desenhar abaixo o que você conseguiu ver com os olhos da imaginação. O que é ver com os olhos da imaginação? É você ver uma coisa e imaginar alguma coisa nessa imaginação, nessa nuvem, né? O que você conseguiu imaginar com o que você está vendo, tá? E depois você pode escrever uma frase sobre o desenho que você fez, tá? Então, esses são os deveres de hoje para vocês. E também não esqueçam de realizar a leitura do projeto do Peter Pan, tá? Nós temos ali nosso projeto de leitura do Peter Pan, tá? Ler três páginas. Eu acredito que já está no finalzinho, né? Quem conseguiu já ler desde o início, tá? Tem a historinha no link aqui para vocês assistirem e tem o link para vocês lerem, tá? Então, amanhã vai ser sexta-feira. Então, vai ser o último dia que vocês vão acabar, né? Que foi o último dia. Então, vocês vão ler e a prof vai falar para vocês o que vocês vão fazer, tá? Então, beijinhos para vocês, boa leitura, bons estudos e observem e criem muitas coisas aí na imaginação de vocês.